O Corpo de Bombeiros compareceu a uma residência no bairro Planalto para resgatar um cavalo que caiu em uma fossa, que estava coberta de mato e alguns pedaços de madeira. E o animal não conseguia sair, então nós tivemos que vir aqui, derrubamos a fossa ali, puxamos, conseguimos êxito no resgate do mesmo. A poucos metros da fossa que continua oferecendo risco tem um poço abandonado e os bombeiros orientam a população quanto ao perigo. Tem denúncias aqui até para os próprios vizinhos de outras fossas, poços, que as pessoas deixam abertas, já não estão utilizando mais, então em vez de aterrar, permanece aberta, causando risco assim que animais, crianças, possam estar caindo mesmo. Dona Salete teme que crianças possam sofrer algum acidente ao brincarem em locais perigosos assim. Isso, mas esse poço aqui que está aberto já há bastante tempo, eu tenho a criança de 3 anos e tenho outras crianças também, então os donos abandonaram, não tomaram providência, está aberto esse poço aí, então eu queria que eles tomassem providência de vir tampar ou entupir esse poço, fazer, para uma hora ou outra não conseguir uma criança vir cair, com um animal cair, se machucar ou causar dano maior. Apesar do ocorrido, o cavalo foi retirado da fossa sem ferimentos.